Olá, voltamos a interromper a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio Planalto, onde será concedida entrevista coletiva sobre a proposta do governo da meta fiscal para o ano que vem. Vamos acompanhar. A entrevista coletiva com o ministro da Casa Civil, o ministro da Fazenda e também o ministro de Oco. Boa noite. Agora, diretamente com a nossa equipe econômica, nós vamos tomar conhecimento daquela que foi a meta fixada pelo presidente Temer. Após várias idas e vindas dos ministros até o gabinete do presidente, nós queríamos fechar ontem à noite, depois nós queríamos fechar hoje pela manhã, mas finalmente agora a área econômica conseguiu mostrar ao presidente a solidez dos números que serão aqui apresentados pelo ministro Meirelles e pelo ministro Diogo de Oliveira. Portanto, de imediato, sem delongas, a palavra para o ministro Meirelles. Obrigado, ministro Padilha. De fato, foi um esforço muito grande, na medida em que temos que enfrentar uma situação de uma tendência de aumento constante das despesas públicas federais há já um longo tempo, mais de duas décadas, e que nós então tivemos que de fato concentrar um esforço, principalmente focado nas despesas e na geração também de receitas adicionais. O resultado de todo esse trabalho, portanto, foi uma redução da meta de resultado primário do governo central para 2017, em relação a 2016, portanto, 2016, o número de 170,5 bilhões de reais, e a meta e o resultado previsto para 2017 é de 139 bilhões de reais, o que significa uma redução substancial e um esforço enorme de contenção de despesas e de aumento de receitas. Vale lembrar que, mantidas as tendências de crescimento das receitas nos últimos anos, que, aliás, a receita tributária tem caído nos últimos anos como percentagem do produto, e mantida a tendência de crescimento real, acima da inflação, das despesas, nós teríamos um resultado primário, que seria substancialmente superior a 200 bilhões de reais, um pouco superior a 270 bilhões de reais. Então, em primeiro lugar, nós fizemos todos os cálculos necessários para que as despesas evoluíssem, já levando em conta o limite máximo fixado pelo projeto de emenda constitucional, que viabiliza estabelecer um teto de crescimento da despesa pública baseado na inflação do ano anterior. Apenas com a aplicação desse teto, as despesas públicas, portanto, sem crescimento real, mas devido à diferença grande já existente entre receita e despesa, o déficit primário seria, portanto, caso não tivesse ação extra de geração de receita pública, de cerca de negativo 194 bilhões de reais, isto é, seria superior, inclusive, ao resultado desse ano. Portanto, se não fosse feito nada, deixasse a despesa crescer, ela seria ao redor de 270 bilhões de reais, se crescesse, na média, na tendência dos últimos anos, com a aplicação do limite da emenda constitucional seria cerca de 194, e, na realidade, a meta definida foi de 139 para o governo central. Isto significa, evidentemente, um esforço arrecadatório importante de 55 bilhões de reais adicionais, adicionais ao quê? O que seria a geração normal de receita tributária baseada na tendência dos últimos anos, que é a receita tributária com percentual do PIB. Nós vamos estar distribuindo o material para todos, detalhando estes números após o término da entrevista. Portanto, nós temos aqui um esforço que vai se concentrar em grandes itens. Temos, por exemplo, venda de ativos, autorgas, concessões, uma série enorme de empresas de ativos que estão sendo considerados, seja, por exemplo, autorgas e concessões, seja na área de petróleo, sejam aeroportos, sejam áreas diversas em que o governo federal se compromete num esforço muito forte de geração de receitas adicionais, acima, portanto, do que seria simplesmente a tendência baseada nos últimos anos. Além do mais, o que tem se verificado, como eu mencionei, é uma queda da arrecadação com percentagem do PIB nos últimos anos, por razões diversas, que existem várias estimativas do que pode causar tudo isso. Evidentemente, haverá também um esforço regalatório importante nessas áreas, visando recompor a receita tributária como percentagem do produto consistente com o que foi nos últimos anos e evitando esta queda que tem sido recorrente. Então, portanto, é um número que representa um compromisso muito forte, representa uma redução de despesas muito importante, apesar, por exemplo, de aumento obrigatório do déficit da Previdência, por exemplo, de mais de 30 bilhões de reais, mas, apesar de tudo isso, nós temos aqui um esforço muito grande de contenção de despesas e um esforço muito grande de também aumento de receitas de formas diversas, desde a arrecadação de tributos diversos, visando manter os percentuais em relação ao produto, até vendas de antigos, portanto, autógrafos, concessões, etc. Digamos, este é o cenário geral de que nós estamos propondo e que foi devidamente aprovado, pelo presidente, portanto, nós estamos em condições de oficializar e formalizar esse processo. Existe também uma projeção do resultado primário das empresas estatais federais, que é um déficit de 3 bilhões de reais durante e para o próximo ano, e um resultado estimado para os estados, que aí também é sujeito a uma série de variáveis, na medida que não é o nosso controle direto, mas que é um pouco acima de 1 bilhão de reais. Então, o déficit do governo central é 139. Estatais, 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 das estatais é 3, estado 1, estado 1, 1 bilhão, déficit dos estados, 1 bilhão. Oi? Déficit, vamos repetir os números, para termos segurança. Existe um déficit no resultado primário do governo central de 139. Um déficit no resultado primário das empresas estatais federais de 3. Está certo. E uma previsão a princípio de um déficit dos estados de 1. Isso, exatamente, no setor público como um todo. Agora, note bem, o setor público como um todo leva em conta aqui projeções para os estados que não estão, obviamente, sob o controle do governo central, na medida em que se projeta aqui um resultado dos estados que não é totalmente dentro. O que é dentro do controle do governo central é, primeiro, a redução do déficit primário da meta de 70,5% para 139%, que é o resultado previsto para o governo central. Oi? 1,2%. Ministro Diogo. Alô? Só damos aqui algumas previsões para 2017, como eu mencionei, um PIB de 1,2%, que é a tendência para onde caminha o relatório FOCUS do Banco Central, que está em uma tendência crescente. A nossa projeção está consistente, portanto, com o relatório FOCUS do Banco Central, desculpe, com o FOCUS e com a projeção também do Banco Central. Em resumo, é esse o quadro. Eu acredito que existe, digamos assim, aqui um resumo dos números mais importantes. O ministro Diogo pode acrescentar algumas informações a respeito e depois nós podemos responder também a mais perguntas. vai projetar a apresentação ou não? A apresentação vocês vão colocar? A apresentação vai projetar ou não? Não tem? Tá. Bom, então só para detalhar algumas informações e apresentar alguns cenários. primeiro, o resultado em 2017 reflete a continuidade de um processo continuado de queda das receitas administradas do governo federal e também queda das receitas previdenciárias. Então, nós temos, por exemplo, a partir de 2007, uma queda de 17,2% do PIB da receita administrada para uma projeção em 2017 de 12,4% do PIB. A receita previdenciária, mesmo não considerando a desoneração, que é compensada pelo governo pelo Tesouro, cairá em 2017, segundo as nossas projeções, para 5,6% do PIB, de um nível de 5,9% receita previdenciária do PIB cai para 5,6% do PIB no ano que vem. Por outro lado, as despesas obrigatórias mantêm uma tendência de crescimento que já tem sido verificada há muitos anos. Então, apenas a título de informação, você tem de 1997 para 2017 um crescimento de 10% do PIB para 15,6% do PIB nas despesas obrigatórias. As despesas discricionárias terão, em 2017, uma retração de aproximadamente 0,5% do PIB em relação a 2016, caindo, portanto, de 4,4%, a estimativa mais recente da despesa discricionária, para 3,9% em 2017, o que reflete, em grande medida, as ações todas de contenção de despesas que têm sido feitas pelo governo federal. O déficit da Previdência, segundo as nossas projeções, devem alcançar 2,7% do PIB em 2017, partindo de um patamar de 2,3% do PIB em 2016. De 2,3% para 2,7% do PIB, isso é um crescimento de aproximadamente R$ 35 bilhões no déficit da Previdência, que deve, portanto, fechar o ano de 2017, próximo de entre R$ 190 e R$ 200 bilhões. É, entre R$ 190 e R$ 200 bilhões, o déficit da Previdência para 2017. Bom, com essas projeções, nós já aplicamos na proposta para 2017 o limite de crescimento da despesa conforme a inflação. Portanto, nós teremos, em 2016, em 2017, uma despesa total de R$ 1,321 bilhões. E, portanto, alcançando aí receitas, receitas totais, perdão. R$ 1,321 bilhões de despesas e R$ 1,127 bilhões de receita no cenário base, chegando, portanto, a um déficit no cenário base de R$ 194 bilhões e adicionando a essas receitas um esforço fiscal de R$ 55,4 bilhões, o que permite, portanto, alcançar esse déficit de R$ 139 bilhões, conforme anunciado pelo ministro Meireles. Esse esforço fiscal será detalhado na lei orçamentária, como já disse o ministro Meireles, a partir de uma série de receitas com concessões, ativos, etc., etc. Deste modo, nós teríamos, então, para 2017, um déficit de R$ 139 bilhões do governo central, R$ 3 bilhões nas estatais e R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões para estados e municípios. O número da Previdência, eu vou checar o valor aqui, que aqui a tabela que eu tenho só tem em percentual do PIB, que seria em percentual do PIB, o da Previdência, 2,7% do PIB. Eu já, enquanto fazemos as perguntas, eu checo e dou exatamente o número preciso do déficit da Previdência. Então, vamos abrir agora para as perguntas e a primeira pessoa inscrita é Alexandre Martelo, portal G1. Boa noite, ministros. Aqui do outro lado. Eu queria entender direito esses R$ 55 bilhões. Isso é só venda de ativos ou teremos algum aumento de imposto? Se falou nos últimos dias em aumento da CID. Eu queria saber se vai subir a CID ou algum outro imposto. E no caso de não prever aumento de imposto, eu queria saber qual é a segurança desses R$ 55 bilhões. O senhor defende uma meta realista e tem falado muito nisso nos últimos dias. Dá para vender R$ 55 bilhões em um ano? Não depende do mercado, não depende das condições da economia. Como é que dá para ter certeza de que isso será levado adiante? E R$ 139 bilhões ainda é um número alto. Eu queria saber se vocês defendiam um número menor e se vocês foram impedidos por questões políticas, pelo fato de o governo ainda não ser interino, não ser efetivo no caso. Vocês estão esperando o impeachment passar para tomar medidas mais duras, medidas impopulares, como disse o presidente Michel Temer? Obrigado, boa noite. Vamos por partes. Em primeiro lugar, conforme mencionamos, caso existisse uma progressão baseada na tendência de evolução de despesas dos últimos anos, dos últimos 15 anos, 6% reais acima da inflação, nós teríamos um déficit ao redor de R$ 270 bilhões. Portanto, com a suposição de que a PEC dos gastos será aprovada, mas independentemente dessa suposição, com o compromisso do governo central de um controle rígido de gastos, cortes de despesas diversas, etc., chegando, portanto, a um crescimento zero das despesas reais baseadas na inflação de 2016 prevista, nós temos, portanto, só aí uma melhora substancial dos números, chegando já aí um número de 194. Mas, como você mesmo mencionou, um número ainda bastante elevado. Mesmo com um esforço adicional, em que você próprio menciona, é um esforço bastante substancial, de R$ 55 bilhões de geração de receitas adicionais, eu vou comentar sobre isso em seguida. Nós temos esse número de 139. De novo, é um número alto, certamente, mas é um número já com uma queda substancial. Do que seria o resultado, seguindo-se as tendências dos últimos anos para a receita e para a despesa? Então, isso mostra que estabelecemos agora uma trajetória de queda que é, primeiro, realista, segundo, muito forte e, terceiro, reverte uma tendência de um longo período de crescimento real de despesas e crescimento real de despesas também como percentagem do produto. A questão da segurança na geração de receitas, ela deriva de diversas fontes. Em primeiro lugar, nesses números de tendência está sendo considerada uma queda sistemática do percentual do PIB representado pela arrecadação, que tem ocorrido nos últimos anos, que é resultado de uma série de coisas, inclusive produto da queda da atividade econômica, da queda da confiança, da queda, em resumo, da capacidade arrecadatória do país como um todo. Isto já começa a ser revertido e, certamente, esperamos e contamos com a reversão importante disso até o início do ano de 2017. Então, em primeiro lugar, uma reversão importante da tendência de evolução da receita tributária da União como percentagem do produto. Em segundo lugar, existem sim possibilidades testadas e já esse número, como foi mencionado pelo ministro Padilha, ele não foi o primeiro número que se chegou e não foi chegado facilmente. Foi mencionado claramente o esforço que foi feito nos últimos dias e nas últimas 24 horas, por exemplo, para se ter segurança do número. E como é que se pode chegar à segurança do número, inclusive avaliando algumas das coisas que você mencionou. Por exemplo, valor estimado de uma série de ativos hoje nos mercados, comparação com diversos tipos de ações já tomadas, seja no Brasil, seja em outros países, testes diversos que fizemos no mercado sobre preços que pudessem atingir determinados tipos de ativos, que tipo de outorga poderia ser conseguida, por exemplo, em áreas de petróleo que sejam próximas de campos de petróleo já produzidos, por exemplo, já em produção. privatização de empresas que possam ter seus IPOs colocados no mercado, mesmo que com participação não necessariamente majoritária do mercado, mas que vão gerar arrecadação de impostos diretamente no momento do IPO e outras outorgas, por exemplo, de alguns ativos valiosos que ainda existem disponíveis para isso. Em resumo, é um esforço muito grande, seja de recomposição da arrecadação tributária propriamente dita, seja da geração de receita proveniente de outorgas, de concessões, de venda de ativos e etc., e distribuição de dividendos por empresas públicas que vendam esses ativos e que gerem receita e que possam distribuir dividendos imediatamente. Em resumo, foi um cálculo intenso baseado num trabalho muito realista, muito sério e que da mesma maneira que chegamos ao número de 170 bilhões para o ano de 2016, que será cumprido, também chegamos a um número para 2017, que o compromisso é também cumprir, partindo do pressuposto, evidentemente, das condições políticas que todos conhecem, sejam a que se pode levar em consideração numa projeção como essa. Mas, partindo-se do pressuposto de que é esta política que será adotada, é uma projeção extremamente realista da capacidade de geração de receitas diversas através de todas essas formas. Obrigado. 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 Nós não descartamos aumentos pontuais de impostos. Estaremos definindo esta questão até o final de agosto, no momento em que aí sim teremos definido o que será o orçamento de 2017 e até lá sim teremos definido o que será necessário e se será necessário a elevação de algum tributo e qual seria o tributo mais favorável do ponto de vista de eficiência e da atividade econômica. Mas não temos no momento a definição desse ponto. Por quê? Exatamente porque vamos explorar todas as alternativas daqui até lá de mercado, de privatizações, de autorgas, de concessões e uma série de coisas e a partir daí consideraremos a necessidade sim do aumento do imposto se for necessário. Em termos do que será concessões, do que será outorgas, nós podemos estimar, Valdo, o que nós quisermos, mas evidentemente, como eu disse, existe um compromisso de sermos realistas e, portanto, nós vamos trabalhar nos próximos 45 dias para ter avaliações mais precisas de campos de petróleo, de preços de possíveis IPOs, IPOs, de venda de ativos e de uma série de coisas. Temos uma visão precisa de quanto isso representará dos 55 milhões. Olha, o que, quando você diz ontem falavam, eu não sei exatamente ontem quem falavam, mas, de qualquer maneira, o que eu quero te dizer é que, no momento, nós estamos prevendo o maior levantamento de recursos possível de todas essas fontes que eu mencionei, sejam de privatizações, sejam de concessões, sejam de autorgas e etc., em diversas formas. Evidentemente que teremos, então, um bom tempo para se decidir se será necessário alguma avaliação em termos de tributo, inclusive porque tem um outro ponto que é importante levar em conta, é exatamente com esta avaliação de produto de PIB, o ano que vem, que está prevista, qual é o comportamento das receitas baseadas na estrutura tributária atual em relação ao crescimento do PIB e ao PIB. Este é um ponto da maior importância. Quer dizer, a previsão para se chegar nesse, inicialmente, 194 e que depois, com essa previsão de aumento de receita para 139, ela leva em conta, evidentemente, uma redução desse percentual e aí coloca-se um esforço arrecadatório adicional. Agora, nada impede que uma parte dessa diferença seja coberta, por exemplo, pela manutenção do percentual atual do que representa a receita tributária da União com percentagem do PIB. Quer dizer, nada indica que necessariamente, conforme é a tendência, ela vai continuar a cair durante o ano de 17. Nós teremos que chegar a uma conclusão final, evidentemente, até o final de agosto. Ministro, se me permite, ministro, eu entendi o Valdo e se me permite, Valdo, eu vou estender um pouquinho a resposta. Antes desta entrevista, ocorreu uma outra, em que nós falamos em que nós iríamos ter cortes no que é o nosso déficit da Previdência, porque nós vamos cortar obrigações que estão hoje sendo cumpridas, mas elas legalmente, em tese, em parte, não existem. Só ao reflexo daquilo que foi falado aqui agora à tarde, nós temos 7 bilhões de reais. Portanto, a previsão é de 7 bilhões de reais por ano. Se nós tivermos 30%, 30% de eficácia naquele mecanismo do auxílio-doença e tivermos 5% de eficácia no mecanismo de seguro, seguro, nós vamos ter, na soma, 7 bilhões, 6 e alguma coisa, 7 bilhões por ano. Isso é o número um. Número dois. Foi dito pelo ministro Meirelles que nós estamos trabalhando com a perspectiva de crescimento do PIB em 1,2. Nós trabalhamos este ano com um PIB negativo e, por certo, isto terá reflexo na receita, que vinha numa queda constante, na medida em que nós tivermos a retomada, como todos os profissionais de economia do país estão dizendo que nós estamos vivendo os primeiros sinais, o índice de confiança está aumentando, nós vemos que a produção industrial começa a dar sinais de que ela vai reagir. Então, aparentemente, nós começamos a viver esse processo de retomada. Se nós retomarmos e tivermos 1,2 positivo no PIB, certamente a nossa receita fará também uma inversão nessa tendência que é de queda e aqui foi considerada a receita em queda, com a tendência de queda. Por quê? Porque nós não sabemos como será a reação e isto, então, é que vai determinar a maior ou menor necessidade depois de nós fazermos o tema de casa, de pensarmos, como disse o ministro Meirelles, em alguma outra fonte extraordinária. Além do país, só para deixar claro um ponto, como muito mencionou o ministro Padilha, muito bem mencionou, o PIB está caído, a receita tributária está caindo, consequência. Então, nós estamos prevendo um crescimento do PIB e, em consequência, é crédito à receita. Mas tem um outro dado importante. A receita, como percentagem do PIB, também tem que cair. Então, é muito importante que essa queda seja estabilizada ou revertida. Não é necessário que a receita tributária com percentagem do produto continue a cair. Na projeção que leva a esse número original de R$ 109,4, levava-se em conta a manutenção dessa tendência. Não só a tendência de evolução das despesas, mas também da receita como percentagem do PIB. Isso é um dado da maior importância. Ministro. Acho que, só um comentário, o que tem que ser salientado com esses números de hoje é que eles apontam a reversão do processo. Nós viemos de um ciclo de, agora não me recordo exatamente, mas será 20 bi de déficit em 2014, 120 em 2015, 170 em 2016 e agora vamos finalmente entrar num ciclo de reequilíbrio do resultado fiscal do Estado. Então, acho que esse é que é o ponto relevante do que está sendo anunciado hoje. E mais, esse resultado não acontece por acaso, acontece porque nós já estamos adotando a limitação do crescimento da despesa conforme a inflação e acontece porque nós estamos adotando um rígido controle da despesa discricionária. Junto com isso, medidas como foram anunciadas hoje à tarde sobre as despesas obrigatórias, ainda no sentido do controle da efetiva utilização do recurso naquilo que está previsto na legislação estritamente. Então, essas ações começam então a produzir resultados e em 2017 temos essa reversão do processo. Isso é o que eu acho que é relevante, que tem que ser apontado como a primeira, digamos, ação de reestruturação do resultado fiscal desse governo. Queria só dar o número exato que foi solicitado sobre o déficit da Previdência. Teremos, então, 183 bilhões em 2017, partindo de uma projeção de 147 bilhões em 2016. Apenas também para a informação de todos, a despesa da Previdência cresce de 504 bilhões de reais para 561 bilhões de reais, ou seja, a Previdência aumenta 57 bilhões de reais entre 2016 e 2017. Portanto, tudo isso é só o aumento do déficit da Previdência. temos aproximadamente 37 bilhões de reais no déficit da Previdência. Isso está sendo compensado com o esforço fiscal em outras áreas para manter o déficit total caindo de 170 para 139. Então, só para reforçar que não é desprezível o esforço que se está fazendo em termos de contenção de despesas para obter esse resultado. E será necessário, portanto, esse esforço de 55 bilhões para complementar o resultado e alcançarmos um resultado que implique essa reversão que eu mencionei inicialmente. Adriana Fernandes, Estado de São Paulo. Boa noite. Ministro Meirelles, eu gostaria, quando o senhor chegou ao governo, o senhor falou em realismo fiscal. Hoje o senhor está apresentando uma meta de 139 bilhões, em que 55 bilhões o senhor não está explicitando. Pelo que eu entendi, o senhor vai explicitá-la em agosto, no final de agosto, quando enviar a lei, o projeto de lei orçamentária. Tem um ponto, eu queria saber, isso até lá, como é que vocês vão administrar essa desconfiança que cresceu nos últimos semanas, principalmente a partir do mês passado, de um afrouxamento fiscal? Porque o governo pode aprovar a meta da LDO agora, na próxima semana, e depois mudá-la. Porque o senhor está tendo aí um espaço de 55 bilhões, é muito elevado, e o senhor não mostrou aí na mesa como é que o senhor vai chegar lá. E no caso dos estados, o senhor previu um bilhão de reais de déficit, quando a negociação de um acordo com os estados mostra um impacto muito forte, queria que o senhor explicasse, para o ministro Padilha, a presidente Dilma Rousseff, ela ganhou as eleições, depois que ela assumiu, ela tomou uma série de medidas amargas. Eu queria saber se isso não vai acontecer caso o afastamento da presidente seja confirmado pelo Senado Federal. Coisas importantes, Adriana. Quando falamos no esforço adicional de 55 bilhões, estão partindo de uma base que é a continuação de uma tendência de uma queda das receitas tributárias totais do governo central com percentagem do PIB. E o que eu disse é que não é necessário que isso aconteça. Quer dizer, a manutenção, por exemplo, do percentual do PIB como receita tributária do governo central já representa um ganho arrecadatório muito forte sobre este número base. Evidentemente, quando dizemos esse número de 55, nós estamos partindo de uma base que também é uma estimativa, que é uma estimativa, de novo, de uma queda das receitas tributárias como o PIB dentro da tendência dos últimos anos. E não é absolutamente razoável se supor que no momento em que a confiança na economia começa a retornar, no momento em que o compromisso do governo está sendo anunciado no sentido de reveter essa tendência de evolução do déficit primário de uma forma consistente, na medida em que o esforço de contenção de despesas aqui anunciado é real, é importante, reverte, por exemplo, uma tendência que apenas de 2007 a 2015 houve um crescimento real de despesas acima da inflação de 50% e agora nós estamos propondo, sugerindo e projetando zero. Então, existe toda uma série de ações muito concretas de recuperação da atividade econômica, de redução de despesas públicas e etc., que nada indica que esta base que eu mencionei de tendência, que seria a continuação, entre outras coisas, a continuação da queda da receita com percentual do produto vai continuar. Portanto, nos parece extremamente realista esta meta, mas, de novo, baseado num esforço muito grande. Por exemplo, o maior esforço aqui, na realidade, é o esforço do lado das despesas públicas, porque só isto já nos leva a uma redução de quase 80 bilhões de reais do que seriam as despesas públicas acima dessa que estamos projetando, caso fosse mantida a tendência de crescimento dos últimos anos. Então, só aí já é um valor muito superior, inclusive, ao que estamos projetando de incremento de receita sobre a base, porque a base, de novo, que estamos considerando é uma base de continuação da queda da receita com percentual do produto, que é resultado da contração da economia, que é resultado da recessão, que é resultado de uma série de incertezas e, inclusive, da quebra de confiança na economia, que tudo isso está num processo de reversão. Então, não é necessário que isso aconteça e me parece um número extremamente realista e factível. Com relação às medidas, vamos voltar apenas para... nós viemos de um crescimento de 2015 para 2016, de um crescimento negativo, quer dizer, abrimos um déficit de 118 bilhões, 120, 115, 118, aí vamos deixar no 118, para 170. Nós crescemos 47,82% no déficit em um ano. Batemos em 170. Se viéssemos com esta mesma velocidade, e eu sempre uso o exemplo de uma jamanta carregada 120 toneladas e ela vem a 140 km por hora e o motorista resolve dar uma freada brusca. Naturalmente que a carga passa por cima, se a freada for muito brusca, a carga acaba passando por cima da cabine e mata o motorista. No nosso caso, nós resolvemos dar uma freada brusca. Eu cheguei a desenvolver o raciocínio, antes de conhecer números, se nós conseguirmos dar zero de crescimento em 2017, seria uma reversão numa tendência que trouxe 47% de crescimento no ano anterior. Então, nós viemos numa velocidade e estancaríamos, pois o ministro Meirelles e o ministro Diogo conseguiram a proeza, não só de estancar, mas fazer com que nós tivéssemos, não uma tendência, mas sim uma reversão de 18,2% daquilo que foi o déficit do ano passado. Quando se toma esse tipo de medida, da freada brusca, da redução, por certo nós teremos que ter cortes profundos no que sejam as nossas despesas, daí porque o presidente Temer faz questão de ressaltar, primeiro fazer o dever de casa e depois nós poderemos, olhando nos olhos dos brasileiros, se for o caso, consultar se vamos vender ativos, se nós vamos aumentar o nosso processo de concessão. Estamos agora, no Congresso Nacional, quebrando um privilégio, aspas, uma hegemonia da Petrobras em relação à exploração das nossas reservas para buscar parceria, para buscar mais recursos de outorga. Nós estamos fazendo ginástica por todos os lados que seja possível. E vamos lembrar, nós temos hoje 55 dias de governo. Repito, 55 dias de governo. Nós conseguimos fazer com que essa tendência de 47,2% subindo, se convertesse em uma tendência de 18,2% descendo. Por certo, terão que vir medidas que não serão as mais agradáveis. As que nós tomamos hoje à tarde são as primeiras, outras tantas virão ainda na área interna da administração, buscando fazer com que aqueles 50, daí o esforço fiscal, não é esforço só de receita, é principalmente naquilo que nós tivermos o domínio, é na redução dos gastos. O Estado brasileiro é um Estado pesado. Nós temos que tornar ele mais leve. Nós, por exemplo, nós reduzimos de 24 mil cargos de livre nomeação para 10 mil cargos de livre nomeação e extinguimos 4.300 cargos destes. Nós estamos, ponto por ponto, nós vamos tomando em cada área a medida necessária. Agora, recentemente, o presidente Michel, por sugestão do planejamento, baixou um decreto tornando permeáveis entre si os nossos sistemas de dados, os bancos de dados do governo. Com isso, nós queremos fazer um cruzamento para vermos se nós não vamos encontrar a mesma pessoa em várias das nossas prestações continuadas, seja através da assistência social ou da previdência social. Nós caminhamos para o governo virtual. Em pouco tempo, nós deveremos ter a possibilidade de ver, de forma absolutamente transparente, todo o governo. Estamos, inclusive, estudando a possibilidade de, depois dessa integração dos nossos sistemas, buscarmos também a integração com o TSE, onde já tem mais de 50 milhões de brasileiros que estão biometricamente cadastrados e a gente poderia utilizar esses dados. Então, o remédio amargo, certamente ele virá, mas ele será tão menos amargo quanto maior for a resposta agora na retomada da economia. Quem sabe, se nós estamos vendo, está vendo a retomada, quem sabe a intensidade dela? Nós não sabemos. Portanto, lá em agosto, como muito bem foi dito pelo ministro Meirelles, nós já vamos ter uma noção mais precisa disso e aí sim nós poderemos dizer, olha, no corte, passou da carne, chegando no osso é de tanto, o que nós podemos ter nas concessões é tanto. O Brasil é um mar de oportunidades. Nós temos apenas que mostrar o mundo e nós merecemos confiança. Nós temos uma infraestrutura para ser construída, a infraestrutura logística do país, ela está absolutamente disponível para parceria com o setor privado. Nós temos parceria necessária para a infraestrutura urbana no sistema de tratamento de esgoto, no sistema de tratamento de águas. Portanto, nós temos um mar de oportunidades aqui dentro, nós temos que inspirar merecidamente a confiança para que possamos então trazer, como aconteceu agora com esse negócio na CPFL, em que os chineses chegaram mostrando confiança, colocaram praticamente 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, e se propõem a chegar até 25, se os demais acionistas aceitarem. Isso é prova de confiança no Brasil, isso é prova de que nós estamos realmente retomando a nossa atividade econômica. Mas elas serão tão menos amargas, quanto maior for a nossa capacidade, primeiro, de cortar internamente, e segundo, do mercado responder a esta tão salutar expectativa dos brasileiros de que a gente retome a atividade econômica. Ana Edgerton, Bloomberg. Oi, ministras, boa noite. Eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Eu queria saber se o equipe econômica tem uma previsão de quando pode ter um superávit primário. Se vai ser 2018, que pode ter um resultado primário equilibriado, ou até um superávit, ou se terá que esperar até 2019? E também eu queria saber do ministro Padilha, a avaliação do senhor sobre o ambiente político com a renúncia do presidente Eduardo Cunha da Câmara, e como é que muda a perspectiva para a aprovação do PEC, do Teto dos Gastos, das outras medidas importantes. Vamos, em primeiro lugar, responder objetivamente a pergunta sobre a previsão do ano em que teremos superávit, levando-se em conta esse aspecto de que foi revertido uma trajetória de ascensão, portanto caindo de 170 para 139, e esperamos já em 2019 um equilíbrio trabalhando para que possamos já gerar um certo superávit, um pequeno superávit em 2019, apesar que conservadoramente estamos colocando aqui um número de equilíbrio de resultado primário em 2019 equilibrado, isto é, de zero. Mas existe uma expectativa de que, com a evolução deste quadro extremamente favorável da evolução das despesas do setor público e, em consequência da evolução da confiança e do crescimento, eu acredito que é extremamente provável que já possamos mostrar, o país pode mostrar um superávit, nós possamos, como brasileiros, mostrar um superávit já no ano de 2019. Eu gostaria de enfatizar ainda uma outra coisa, é exatamente devido a este realismo e a essa seriedade que nós encaramos esses números, não só que estamos divulgando apenas hoje, mas mais importante que estamos divulgando a composição dessa receita, apenas no final de agosto, essa receita adicional, conforme mencionado pelo ministro Padilha, primeiro para termos uma visão um pouco melhor da recuperação da atividade econômica, da recuperação da confiança, da recuperação do que representa a receita como percentual do produto e também do potencial real de autógrafos, concessões, privatizações e etc., em que estaremos fazendo testes intensos de mercado e de avaliações e etc., durante este período. Portanto, isto representa exatamente um realismo e uma busca de precisão e de compromisso com o resultado anunciado no momento em que ele é necessário, exatamente visando não haver revisões no futuro. Eu queria só acrescentar sobre essa questão do processo de reajuste gradual, que hoje nós temos uma situação que permite ao país ser realista com isso e apresentar uma projeção de que o processo de reajuste chegará até 2019. Isso só é possível porque nós temos hoje uma situação externa, estabilizada, o processo de ajuste do setor externo da economia ocorreu rapidamente, a taxa de câmbio já se estabilizou no nível mais competitivo e os fluxos de capital estão estabilizados. Então, esse processo de ajustamento gradual que está sendo apresentado não só é realista do ponto de vista das estimativas de receitas e despesas do país, como ele é viável do ponto de vista econômico, porque a economia brasileira hoje se financia em moeda local e não em moeda externa. Então, isso nos permite ter, enquanto nação, um processo de ajuste menos traumático do que nós tivemos em outras eras em que o país acabou tendo que recorrer ao socorro externo, em moeda externa, mas isso não é necessário hoje. Então, é um processo que não só o Brasil, outros países também da região estão passando, vão passar por um processo de ajuste econômico gradual, mas isso é viável do ponto de vista do desempenho da economia brasileira e é realista do ponto de vista das estimativas fiscais. Fábio Graner, Valor Econômico. A questão da renúncia do presidente Eduardo Cunha. O presidente Michel, ele tem caracterizado a postura dele como homem público, como alguém que defende a independência e a harmonia entre os poderes. Ele quer que o seu governo tenha as suas ações pautadas por essas premissas. Daí porque as questões do Legislativo devem ser resolvidas pelo Legislativo. As questões do Executivo são resolvidas pelo Executivo e as do Judiciário pelo próprio Judiciário. Quanto a uma nova direção, a nova presidência na Câmara, nós tivemos votações agora com absoluta normalidade em que o presidente Eduardo Cunha esteve afastado e as votações aconteceram com absoluta normalidade e em todas elas nós tivemos, nas votações de projetos de interesse do governo, em todos os projetos, nós tivemos votação superior a dois terços, em todas elas. Portanto, nós entendemos que, independentemente de quem seja o presidente e para o governo, já vamos deixar claro, contanto que seja da base do governo, é absolutamente indiferente, o governo não tem preferência por ninguém e também não tem rejeição por ninguém, por óbvio, o que interessa ao governo é a unidade da sua base de sustentação. Daí porque, de nenhuma forma, o governo vai procurar interferir. Fábio Graner. Ministro Meirelles, a primeira questão que eu tenho é sobre o impacto desse anúncio, o que o senhor espera de impacto em termos de política monetária, já que o Banco Central trabalhava com um déficit que era menos da metade do que está sendo anunciado agora. Então, a política fiscal continua expansionista, num terreno expansionista muito elevado, e que é uma avaliação do senhor como isso vai impactar a política monetária. Outra questão, aí acho que é o ministro Joe que vai precisar responder, é as projeções de alta nominal das receitas e das despesas. E quanto esse déficit significa em proporção do PIB? Qual é o cálculo aí da área econômica em proporção do PIB? E só mais uma questão em relação às estatais. Esse número de 3 bilhões é sobre aquelas estatais, exclui Petrobras e Eletrobras, mantém aquela sistemática, que hoje não estão na conta, ou está reincluindo essas empresas? Vamos primeiro responder a questão referente à política monetária. Evidentemente que existe ainda um déficit, não é resultado primário. Por outro lado, é importante mencionar que o crescimento real das despesas dentro desta meta fixada é zero, em termos reais. reais, portanto, revertendo um processo extremamente expansionista dos gastos dos últimos anos, como eu mencionei, crescendo 50% em termos reais, aí num período de oito anos, enquanto nós estamos projetando um crescimento de zero. Evidentemente, como eu já dizia, naquela época que eu estava no Banco Central, Fábio, a questão fiscal, nós temos que observar o que está acontecendo com a economia, o que está acontecendo com o hiato de produto, o que está acontecendo com o emprego, e aí, certamente, o Copom saberá tomar a decisão adequada e temos toda a segurança com a diretoria lá em Poçada, dos novos e daqueles que permaneceram, e que o Banco Central tem toda a capacitação adequada para tomar a melhor decisão possível. E, da mesma maneira, que naquela época eu julgava inadequado que outras pessoas começassem a dizer o que o Banco Central deveria ou poderia fazer, eu mantenho o mesmo comportamento agora. Eu acho que é muito importante que o Banco Central possa, na sua reunião, analisar todos os dados e a evolução da tendência e das projeções e da expectativa de inflação, para aí, sim, ir tomando as decisões necessárias, que faz parte desse processo o quadro fiscal. Bom, o primeiro esclarecimento é que, a respeito da inclusão do resultado das estatais, sim, permanece a sistemática de exclusão das empresas do grupo Eletrobras e Petrobras. A segunda, a outra pergunta era sobre o... O que ele disse que o Banco Central fez? Era metade... Receita nominal está passando de R$ 1,78 bilhões em 2016 para R$ 1,182 bilhões em 2017. Portanto, um crescimento de R$ 104 bilhões. A despesa está crescendo de R$ 1,245 bilhões para R$ 1,321 bilhões. Portanto, um crescimento de R$ 76 bilhões. O déficit em percentual do PIB, R$ 139 bilhões, corresponde a R$ 2,05 ponto percentual do PIB. Setor público inteiro, R$ 2,09 bilhões. Uma observação adicional, para ver que eu não vi projeção do Banco Central para o déficit do resultado primário. Eu, para ter certeza da resposta, na medida que eu de fato não vi, eu pedi ao Carlos Hamilton para ir verificar neste período e ele verificou... Não, eles simplesmente colocam corretamente o que estava na meta antiga. Está certo. Não podia fazer outra coisa. Não compete ao Banco Central, está projetando o que o governo central deve ou poderá fazer... Deve fazer. Desculpe, então, meramente ele colocou o que estava na LDO corretamente. Não há dúvida sobre isso. É o que ele teria que fazer mesmo. Agora, o que o Banco Central, de fato, está tomando, levando em conta nas suas projeções, etc., isto será divulgado no momento adequado e vamos ver. Ministro, Meirelles, eu tenho três perguntas. Uma é o seguinte, quando o senhor fala em aumentos de impostos que vão ser avaliados, isso seria para garantir o cumprimento dessa meta, ou se isso é uma coisa que vocês podem avaliar para melhorar o resultado, fazer um resultado, um rombo menor em 2017? A outra questão é, se o senhor não teme trabalhar com uma meta que prevê uma redução de gastos com base em uma PEC que não foi aprovada pelo Congresso, o que o governo vai fazer se a PEC não for aprovada, se não houver tempo para tratar do orçamento dessa forma? E qual é a projeção que vocês fazem para a dívida pública no ano que vem, líquida e bruta? Oi, não. Em relação à questão da evolução das despesas, que me parece o ponto central da questão, a evolução das despesas, caso não seja aprovada a PEC, o nosso projeto, a nossa proposta e a determinação do governo é, de fato, de cumprir o que está proposto da PEC no ano que vem, isto é, um crescimento real zero, sobre considerando-se a inflação de 2016. Evidentemente, esperamos que possa haver uma queda na inflação de 2017, isto coloca uma margem extra de convergência, digamos, para uma normalidade com a expectativa de que a inflação vai convergir também para a meta nos próximos anos. Então, teremos, com a aprovação da PEC, o crescimento da inflação de 4,5% e o crescimento nominal das despesas também de 4,5%. Mas, em resumo, é esse o quadro em relação à questão do aumento das despesas, que me parece a questão central e focal desta projeção e desse esforço todo. Por quê? Porque, na medida que está havendo uma recuperação da atividade econômica, uma recuperação da confiança e há uma reversão dessa trajetória, não há dúvida de que a recuperação da receita passa a ser algo factível e vai depender muito também, evidentemente, do esforço arrecadatório com todos os itens adicionais que temos mencionado. Apenas, eu penso objetivamente, é indispensável a aprovação da PEC para o orçamento ser formulado com esses números? Não. Não. Absolutamente não. Desculpa. O ministro faltou falar de aumento de impostos e projeção para dívida. O que eu disse é que nós esperamos um crescimento das receitas acima da tendência de 55 bilhões de reais e que, até 31 de agosto, definiremos o que será necessário para isso, porque aí teremos uma definição muito clara de qual é o valor real, o mais próximo da realidade possível, que poderemos obter com concessões, legados, etc., e tudo isso. Poderemos ter uma visão um pouco também mais precisa da questão da evolução da receita como percentagem do produto. Por exemplo, se não houver uma continuação da queda da receita tributária do governo central com percentual do produto, grande parte desse esforço já estará cumprido e pode precedir, inclusive, de um aumento de qualquer tributo. No entanto, se for necessário, o que estamos dizendo é que existe um compromisso com esse número e que, se for necessário, será estabelecido algum imposto adicional. Mas não é o objetivo, no primeiro momento, como temos já dito em outras oportunidades. Sobre a dívida bruta, a projeção é de 76,6% do PIB em 2017. Obrigado. 7,6,6? Sim. Laís Liss, TV Globo. A dívida líquida é 48,3. Oi, ministro. Ministro Meirelles. Aqui. Tudo bom? Eu queria saber por que agosto. O que vocês não sabem agora, que vocês vão saber no dia 31 de agosto, para poder detalhar quais são os ativos que vão ser vendidos e tudo. E eu queria saber também se o que é diferente essa previsão de 55 bi da previsão do governo anterior, por exemplo, com o aumento da CPMF. Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu vou mencionar aqui algo dito pelo ministro Padilha e algo a ser dito pelo ministro Diogo. O ministro Padilha mencionou que temos 53 dias de governo. Evidentemente que de hoje até o final de agosto teremos... Teremos já um prazo decorrido, o número de dias decorridos de governo, substancialmente superior, portanto, nos dando muito melhores condições de avaliar a atividade econômica, em primeiro lugar, que os índices, os sinais antecedentes de recuperação já são evidentes. A trajetória de queda do índice de confiança empresarial, que é constante nos últimos anos, já reverteu, já reverteu de uma forma pronunciada. Portanto, daqui até o final de agosto teremos uma visão muito clara da evolução dessa retomada de confiança e, portanto, as projeções poderão ser feitas com maior precisão sobre a questão da composição da receita tributária, do percentual da receita tributária em relação ao PIB, etc. E, além do mais, é uma questão de obedecer e determinações legais que estabelecem esse prazo, que é o que vai agora detalhar o ministro Diogo. Obrigado, senhor. quandoeringem o crédito variarem a atividade bancada na Direção Civil de Urbanismica, também, tomar as decisões com base em avaliações mais adequadas do impacto que elas podem ter. Eduardo Cúculo, Folha de São Paulo. Boa noite. Eu queria perguntar se nessa proposta vocês estão contando com alguma receita de repatriação, se pretende mudar a lei de repatriação para transferir alguma receita de 2016 para 2017, se está mantida também nessa proposta aquela projeção de reajuste de servidores que o ministro apresentou recentemente, ontem mesmo, um novo número ali no Congresso. Qual que é a previsão de IPCA que vocês estão usando? Porque pela PEC é crescimento zero da despesa, mas tem algumas exceções ali que poderiam elevar um pouco mais essa despesa, como por exemplo recursos para capitalização de empresas estatais. Vocês estão considerando nessa proposta capitalização de alguma empresa estatal em 2017? Aí para o ministro Padilha, é só confirmar se eu entendi, dentro dos 55 bilhões está incluído os 7 bilhões que foram anunciados aqui na coletiva anterior? Em relação às projeções que nós temos para inflação e crescimento, projetamos uma inflação um pouco superior a 7% durante o ano de 2016, em linha com as projeções de mercado e do Banco Central, e projetamos uma inflação de 4,8% para o ano 2017. Como eu já mencionei, isto dá um espaço de convergência e nós teremos a estabilização nesse crescimento real zero sobre a inflação corrente a partir da estabilização e da convergência da inflação para os 4,5% numa base recorrente. Num primeiro momento, certamente, nos termos da PEC, vai haver um crescimento, portanto, nominal das despesas baseadas na inflação de 16% e espera-se, obviamente, que a inflação de 17% seja um pouco inferior. Portanto, é uma trajetória extremamente realista e que, como eu já mencionei, leva em conta a convergência da inflação para a meta e, portanto, o crescimento real zero sobre a inflação do ano anterior, no primeiro momento, e o crescimento real zero sobre a inflação corrente daquele ano a partir da convergência recorrente da inflação à meta, que é o que se espera do país nos próximos anos. Onde é que se enquadra aquela redução que nós teremos nas medidas que adotamos agora no que tange à assistência à Previdência Social? Quando se falou aqui em esforço fiscal, o esforço fiscal tem duas faces. a da redução das despesas e a do aumento da receita. Então, nós estamos trabalhando duro, o governo vai trabalhar muito duro na redução das despesas, reduzir e reduzir o que nós pudermos e aumentar, aumentar o que são as nossas possibilidades de receitas. Aí se falou no petróleo, no gás, o que já foi falado aqui. Então, nós temos um mar de oportunidades para que a gente possa ter receitas, contanto que se tenha a parceria do setor privado, interno e externo, e temos também nós que aprimorar o nosso mecanismo de controle da máquina estatal, que indiscutivelmente a nossa máquina é pesada. Nós temos que admitir isso. Nós temos que encontrar forma... Por exemplo, esse crescimento nosso da Previdência, vocês viram que nós vamos crescer mais de 35 bilhões ainda no ano que vem, o déficit da Previdência. Essa é uma questão dos brasileiros, não é uma questão do governo. Esse é um problema que não é do governo. Essa questão é de cada um dos brasileiros e nós temos que enfrentá-la, porque a boca do jacaré, ela vai continuar abrindo se a gente não tomar providência. Olha, e tomando providência, ela vai abrir. E nós temos que ver o que nós queremos. E isso impacta o nosso déficit fiscal. Se nós tirássemos o déficit da Previdência daqui de dentro, se conseguíssemos ter a Previdência com sustentabilidade, a realidade era completamente diferente. Neste ano em que nós estamos trabalhando com 170, nós vamos ter na Previdência, já foi dito, 146, o nosso déficit seria 20 e alguma coisa. No ano passado seria superável. Então, são questões que nós temos que enfrentar. Daí porque nós estamos trabalhando também a reforma da Previdência com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas são decisões que nós teremos que tomar para que elas se projetem os seus efeitos em até 40, talvez 50 anos, mas são decisões que nós temos que tomar agora para fazer com que a boca do jacaré aqui está abrindo, pelo menos ela se contenha e mais adiante, se Deus quiser, ela consiga fechar também. Só a pergunta a respeito da aplicação do limite da PEC e das exclusões. A despesa em 2016 seria de R$ 1,245 bilhões. As exclusões da PEC representam aproximadamente R$ 50 bilhões. Então, a gente aplica a regra da PEC, chega um valor e depois recoloca os valores excluídos e aí chega no 1,321 que eu comuniquei. Se você pegar o 1,321 dividido pelo 1,245, vai dar menos de 7, exatamente por causa desse efeito das exclusões. Não, nós não estamos considerando aqui receitas de repatriação em 2017. Rosana Hessel, Correio Brasiliense. Qual que é a pergunta? Não, mas desculpe, mas qual que é a pergunta? Não, se tem previsão. Não, não há previsão de capitalizações de estatais nesses valores. Boa noite, ministros. Em primeiro lugar, eu queria entender como é que vocês conseguiram chegar a um consenso nesse número de 139 bi, já que o ministro Padilha defendia, chegou a falar que 170 bi e meio era ótimo e o ministro Meirelles defendia uma meta mais realista, que ainda é alta pelo que o mercado esperava. Então, eu queria que, assim, qual foi a conversa? O que vocês... Como é que o Meirelles conseguiu fazer com que o braço do Padilha fosse dobrado aí para aceitar aí com relação a isso? Eu queria que os senhores comentassem sobre como é que foi essa conversa. Eu pensei que vocês sabiam, eu pensei que vocês iam sempre gravando tudo, porque todas as reuniões depois estavam todas na imprensa. Eu imaginava que vocês... Eu queria em um, né? Sabiam a discussão, não sabia, não? Em um, né? Em um é melhor. Outra coisa, com relação ao que esses 55 bis, falava-se muito do imposto. Como é que o senhor chegou nesses 55 sem usar o imposto que o senhor está adiando? O que entrou ali? Foi uma projeção do que mais? IPO de quê? Os senhores poderiam citar exatamente que IPOs que vocês estão trabalhando, já que o da Caixa Seguridade, por exemplo, foi suspenso por falta de interessados? Outra questão é com relação a medidas que faltam ser detalhadas, porque o ministro já falou várias vezes que novas medidas seriam anunciadas, e até agora a gente não tem uma medida concreta de corte efetivo de gastos mesmo. A gente tem a PEC, mas é preciso que vocês dêem uma sinalização um pouco mais compromissada com o ajuste fiscal. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Porque, por exemplo, não se tocou em nenhum momento de reforma tributária. Está no radar, não está no radar? O que vocês têm a dizer sobre isso? Obrigada. Posso começar? Primeiro, vamos fazer uma distinção. Eu nunca defendi que deveria ser 170. Eu disse que crescia 47,82%. Se parasse, nós já teríamos uma grande vitória. Mas, eu disse também, são dois twitters que eu dei, no primeiro eu disse que havia uma estabilização, seria uma estabilização com tendência de queda. E aí eu fiquei muito feliz, enquanto o ministro Meirelles e o ministro Diogo conseguiram fazer essa tendência ficar com uma velocidade bastante grande e nós conseguimos descer até 139. Não tem ninguém mais contente do que eu pelo fato de aquilo que eu registrei como sendo algo importante, que era não continuar crescendo 47% no ano, se converteu numa queda de 18%. Então, na minha forma de ver, excelente. Quanto às previsões, propriamente dito, nós temos, não podemos esquecer, permitam, não me levem a mal, mas eu tenho que lembrar, só tem 55 dias ainda. Tem muita coisa que a gente ainda tem que aprofundar os estudos para ter dados mais concretos. Daí porque quanto nós vamos ter no nosso leilão dos campos de petróleo? Quanto nós vamos ter? Quanto nós vamos ter? Quanto nós vamos ter? E já vamos deduzir aí o esforço fiscal na redução de despesas? Nós já cortamos, reduzimos 13 mil cargos de livre disposição, extinguimos 4.300 deles, nós já estamos trabalhando com a redução de despesas, iniciando o trabalho, que será muito mais profundo, de redução de despesas na Previdência e na Assistência Social. Então, nós estamos cortando daqueles 55 pelo lado da despesa e estamos pensando no que vamos colocar ali dentro sem aumentarmos a carga tributária nacional. Esse é o grande... Milagre não tem. Nós teremos que trabalhar profundamente para cortar despesas e fazer com que as receitas apareçam. repito pela terceira vez, o Brasil é um mar de oportunidades para o capital em parceria com o setor público, setor privado, setor público em parceria. Aqui dentro nós temos mais, nós temos 210 milhões de brasileiros. Isso é um mercado quase que infindável para que seja explorado, para que tenha condições de melhorar o seu poder de... a sua renda, o seu poder de compra, o seu poder de participação no mercado. Portanto, nós não temos nenhum temor em enfrentar esse desafio. Nós vamos, sim, com o menor amargor possível, atingir, sim, a meta que foi programada de forma absolutamente responsável pela nossa equipe econômica. Eu gostaria de acrescentar duas coisas. Em primeiro lugar, as projeções de mercado variavam muito e tinham projeções que iam até valores próximos aí dos 170 bilhões e etc. E os valores menores, eles levavam em conta, levaram em conta exatamente o que eu mencionei de um percentual de receitas administradas como o PIB, que não é a tendência que tem se verificado. O que eu disse é que nós podemos reverter ou estabilizar essa tendência. Para lhe dar uma ideia, por exemplo, em 2011, por exemplo, a receita administrada com percentagem do PIB foi de 15,18%. Isso vem caindo sistematicamente 14,7%, 13,5%, 13,39%, 13,01%, 12,58% no segundo bimestre desse ano. Então, o que eu disse é que não há nenhuma razão de que nós tenhamos que conviver com uma queda dessa sem mudança da tributação. Quer dizer, isto é resultado de uma série de circunstâncias macroeconômicas e de expectativas e de situação empresarial dentro das empresas que compõem a macroeconomia, a economia nacional. portanto, existe sim uma perspectiva extremamente realista de que isto possa ser revertido e, portanto, que essa expectativa de receita seja cumprida sem prejuízo de outras decisões, como já mencionei, que possa ser pontualmente tomada se for necessário e se concluirmos que será necessário. de novo, atendendo a todas as oportunidades de privatizações e etc., de concessões, de outorgas e, principalmente, no final da história, conseguindo reverter essa tendência de queda da receita como a receita administrada com percentagem do produto, que não é normal e isso não é razoável se esperar que isso continue a ocorrer no país. Eu já vi projeções, inclusive, abaixo dessa que projetavam, inclusive, um aumento das receitas com percentais do produto. É a única coisa que eu poderia justificar projeções de déficit menor do que essa. Mas, eu acredito que isso aqui é uma coisa que é um número positivo, que surpreende positivamente quem todos aqueles estavam fazendo uma análise realista da evolução. É um compromisso fortíssimo de contenção de despesas, como já mencionado, e, certamente, do ponto de vista de receita, também é muito realista e tenho certeza de que o Brasil vai conseguir entregar esse resultado. Obrigado. Agora, não podemos falar da PEC do gasto sem observar claramente a relevância dessa medida. Apenas essa medida gerará uma redução da despesa do país de dois pontos percentuais até 2019. Pela nossa projeção, a despesa poderá cair de algo próximo a 20 e poucos por cento do PIB, 20 vírgula alguma coisa do PIB este ano, para próximo de 18 por cento do PIB em 2019. Apenas uma medida representaria uma redução de dois pontos percentuais do PIB na despesa. Então, não vamos reduzir o tamanho do impacto dessa medida, porque ela é uma medida extremamente relevante e que implicaria uma mudança significativa estrutural da trajetória da despesa pública no país. O ministro Padilha até mencionou. Significaria em bilhões a preço de hoje exatamente 140 bilhões. Ou seja, apenas a PEC do gasto já implicaria nos próximos anos a redução do déficit até 2019. Então, é uma medida estrutural de uma potência que não pode ser desprezada o que foi proposto pelo governo e a importância de se aprovar isso no Congresso. Vamos rapidamente para a última pergunta com a Marcela Aires da Reuters. Olá, boa noite. Ministros, eu gostaria de saber se entre essas variáveis que os senhores colocaram, que vão considerar para a definição do que vai compor esse esforço de 55 bilhões, está o provável desfecho do processo de impeachment da presidência passada Dilma Rousseff. Gostaria de saber também se esses números de hoje consideram o impacto da renegociação da dívida dos Estados conforme o texto que foi enviado ao Legislativo, já que os entes já estão com novas demandas no sentido de aumentar esse impacto. E, por último, uma dúvida técnica. Eu queria saber se a União vai ter que compensar o resultado de Estados e municípios se ele for pior do que o déficit de 1 bi. Obrigada. Três coisas, três pontos, portanto. Em relação à questão do processo de impeachment, esse é um processo normal, que segue o seu curso e, como eu já tenho dito em outras oportunidades, repetido, a nossa proposta é uma proposta para o país, o PEC de gastos, por exemplo, é uma proposta para os próximos 20 anos e tudo o que nós estamos fazendo aqui é uma proposta de longo prazo, que é o que deve ser feito para o país no momento. Nós devemos fazer o processo tendo em vista o longo prazo. Eu gosto de dizer que o longo prazo demora, mas chega. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos esse conjunto de atitudes tendo em vista o longo prazo do país. E o país segue o processo político, segue o seu curso normalmente de acordo com a Constituição Nacional e etc. e evidentemente que o país tomará a decisão que for mais adequada para o país nesse ponto segundo os preceitos constitucionais. A segunda e a terceira? O que diz os estados? Bom, em relação aos estados, evidentemente que o processo de renegociação da dívida existe um acordo que está completado. Nós temos, portanto, um projeto de lei no Congresso Nacional que contempla exatamente a incorporação dessa reestruturação da dívida no processo e, evidentemente, estamos aguardando a decisão do Congresso a respeito. Mas, evidentemente que estamos no interim. Enquanto isso não acontece, o Supremo Tribunal inclusive já concedeu uma liminar, uma extensão da liminar em que coloca como base para o prosseguimento dos pagamentos etc., etc., o acordo firmado com os estados. Principalmente a questão dos juros compostos, por exemplo, os termos que foram acordados com os estados também para pagamento e a devolução daquilo que não foi pago em virtude da liminar inicialmente concedida e aqueles estados que tinham obtido a liminar. Portanto, o acordo está em andamento e no momento em que ele seja implementado e seja aprovado o projeto de lei no Congresso que todos os estados estão empenhados e que seja, evidentemente, certamente o contrato vai prevalecer inclusive todas as medidas corretivas em caso de não cumprimento daquilo que foi acordado. Existe, por exemplo, como parte do acordo não aumento de funcionários públicos estaduais a não ser aqueles constitucionalmente definidos regionalmente ou localmente nos próximos dois anos e aí existe toda uma série de medidas corretivas que são acordadas e que estarão sendo objeto desse contrato. E eu gostaria também de enfatizar que a limitação de crescimento de gastos dos estados, por exemplo, já prevalece com a aprovação do acordo e com a aprovação do projeto de lei independentemente da aprovação da PEC da limitação do crescimento dos gastos federais. Portanto, é esse o quadro. E o União vai ter que compensar um déficit, eventual déficit maior de estados e municípios ou não? Segue aquela regra, aquele entendimento? Desculpe, o quê? Do estado e município? Se o déficit for pior do que um bilhão. Existe, existe, de novo, existe uma provisão legal de que pode ser compensado, pode ser compensado. Não deve, não era obrigado. Agora, o que eu quero enfatizar é que existem no acordo provisões muito fortes de ações corretivas dos estados caso não cumpram o acordado. Portanto, já existe aqui neste acordo proposto que já está em vigor com a liminar do Supremo e que passará a ser permanente se aprovado pelo Congresso Nacional um acordo que, de novo, ele já prevê medidas corretivas caso um estado individualmente não cumpra o acordo definido assim como foi o caso anteriormente dos municípios. Muito obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva. Obrigada. Nós acabamos de acompanhar a entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto sobre o anúncio da meta fiscal do governo federal. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a previsão é que a meta fiscal atinja um déficit de R$ 139 bilhões no ano que vem. Antes, esse déficit era previsto para R$ 170 bilhões. Ainda segundo Henrique Meirelles, o governo tem feito um esforço para conter as despesas e também aumentar a receita, o que permitiu a redução desse valor. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento. Assista agora o Jornal da NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR. 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 Obrigado.